Respeitável público, estamos aqui para ver aquilo que mesmo o mais descrente dos humanos jamais conseguirá deixar de acreditar. Já é chegada a hora, senhoras e senhores, do assombro ganhar o espanto que lhe cabe, do inconcebível ter visto a olhos nus por todos os presentes, sem milongas nem devaneios. Sejamos bestas, idiotas, passíveis de qualquer persuasão. Admitamos a mentira do óbvio para, sim, crermos no triunfo do engano, na saúde da ilusão. Vinguemos a verdade, vinguemos a verdade, porque só ela pode se autofraudar e tornar a fraude verdade absoluta. O engano é a sorte dos contentes. Em breve, senhoras e senhores, todos os presentes verão a aparição do absurdo. E o absurdo ganhará tal proporção de realidade, que não haverá cego, que não passará a conjecturar sobre a possibilidade de que, naquele mísero instante, a visão tomou conta de seus olhos num lapso. A escuridão se afastará de sua consciência e a certeza de que, de fato, o absurdo foi consumado e ainda por cima visto. Isto estará à prova de qualquer contra-argumentação. Eu lhes garanto, mesmo aqueles que detêm a saúde de sua percepção irão rever seus parâmetros e a ficção já não será uma invenção de calúnias, apenas para desfrute de nossa capacidade de construção de mundos. Será vivida efetivamente, sem precisarmos de maior esforço. A ficção não vira da mente será matéria bruta, concreta, sem por dúvidas de sua presença. Obrigada, obrigada, obrigada. Sejamos tolos, bestas, idiotas, passíveis de comoção. Deixemos que a sorte do engano permita elucubrar nossa razão, removendo toda e qualquer sanidade que cruelmente mata o espetáculo. Elucida o sobrenatural e simplesmente explica o que quiser que seja explicado. Não há explicação. Não há explicação. Não adianta não há explicação. Assim será possível. Carreguemos todos o fardo do equívoco como solução. Desenhemos a verdade como a falsa interpretação, a franca opinião como o mais mentiroso depoimento. Quem sabe assim? Pela crença no inverso, poderemos desfazer a lucidez que tanto nos limita. Quem sabe assim? A ilusão seja a prova de confiança de que o inexplicável não termina onde não se vê. E que o vigor do espanto seja a calma da satisfação. Tchau, tchau. Obrigado.